Estamos vivendo a era das redes sociais, onde você com seu celular, você pode mostrar seu talento para o mundo e às vezes até estourar, ficar famoso, se tornar celebridade. E o que acontece é que muitas vezes também você pode mostrar seu destalento para o mundo e explodir também. E se tratando de guitarra, que é o tema aqui do canal, volta e meia aparece algum guitarrista, algum músico se destacando no Instagram ou até mesmo aqui no YouTube. Eu sempre gosto de vir aqui e dar uns pitacos sobre, por que não? E hoje eu vou comentar um pouco sobre um garotinho que estourou aí no Instagram. Ah, falando Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, por que não? Então, vai me seguindo lá no Instagram, está aparecendo por aqui. E esse garotinho é o Elias... Elias o quê? Elias Miguel. Eu creio que muitos de vocês já conhecem esse garotinho. E como eu falei, ele postou alguns vídeos lá no Instagram dele, né? Lembrando que ele é um garotinho, tem 8 anos de idade. E eu acho que sem pretensão, apenas pegou a guitarrinha, quis registrar ali um momento e começou a postar esses vídeos. E foi chamando a atenção da galera e o molequinho pipocou. E hoje eu vou dar a minha opinião sincera sobre o Elias Miguel. Antes de começar tudo isso aqui, eu peço pra você, amigo guitarrista, músico, que quer dar um up aí no teu play, quer tocar legal, quer tocar de verdade, bicho. Não tá dependendo aí, ah, eu preciso da pedaleira X, eu preciso do amplificador Y pra tirar aquele som. Não, cara. O verdadeiro som, o verdadeiro play que tu vai ter, vai vir do teu conhecimento e da tua mão, tá? Então, quer ter isso? Dá uma sacada no link que tá na descrição aqui do vídeo. E fixado nos comentários também, que é do meu novo curso de guitarra, escalas e improvisos na guitarra, tá? Confere lá, conversa com o pessoal no chat, adquira o curso que tu vai ganhar muito conhecimento. Redes sociais aparecendo aqui, como eu já falei, e o mais importante, se inscreve aqui no canal. Sem muito papo, eu vou assistir algumas coisas aqui do Elias e depois eu vou dar minha opinião, beleza? O meu rol, o que rol? Tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Lembrando, é uma collab, só pra avisar. Até rimou, nossa, ó. Um dos brasileiros fãs de mamã... Um dos brasileiros fãs de mamã... Hoje eu irei tocar Iron Man do Black Sabbath. Hoje irei tocar Iron Man do Black Sabbath. Líndice, só para fazer uma coisa, não liguem, minha guitarra não tem um brancador. Líndice, só para fazer uma coisa, não liguem, minha guitarra não tem um brancador. Líndice, só para fazer uma coisa, não liguem, minha guitarra não tem um brancador, não liguem, minha guitarra não tem um brancador. E eu logo associei com o Elias aqui, porque ele tem muito carisma. Garotinho ali, 8 anos, fala umas coisinhas ali, que pega o telespectador. Creio eu, como o Bento falou, e eu acabei de falar aí, que esse carisma dele foi o que fez esse sucesso, esse pipoco instantâneo dele aí no Instagram, nas redes sociais. O menino foi no Danilo Gentili, então assim, ele chamou a atenção de várias pessoas, sim. Só que agora, se tratando de música, na real, vamos aos fatos. Primeiro lugar, ele é um garoto jovem, tem 8 anos, e está na fase ali, o começo da descoberta musical. Eu já passei por isso, desde quando eu me entendo de gente. Eu, com 8 anos, com essa idade dele, eu já gostava de música, já batucava nas coisas, já tinha noção musical. Assim, eu já me via como músico. Eu já sabia que era a música que eu queria ter pra minha vida. Dá pra ver que é um garoto que tem um futuro musical brilhante. Dá pra ver que é um garoto que tem uma noção musical muito boa. Só que é o seguinte, eu não sei se esse garoto faz aula, se ele não faz aula, se ele não tem um bom professor, se ele fica apenas pegando isso pela internet e executando da forma que quer, um grande erro está sendo cometido aí, tá? Então, você, pai e mãe do Elias, se estiver assistindo esse vídeo, ou até você que conhece o garoto, coloca um bom professor pra orientar esse menino. Quando eu falo um bom professor, é um bom professor, que vai bater o olho e vai ver onde está sendo cometido os erros dele ali. Postura das mãos direita e esquerda, postura ao tocar em pé, noção rítmica, coordenação de mão direita e esquerda com a palheta. Isso só foi alguns pontos que eu já detectei no Elias aqui. E se ele continuar com esses vícios, que isso são vícios e podem te prejudicar no futuro, se você realmente quiser continuar com o instrumento, levando isso a sério mesmo, como um profissional com um instrumento. Só esses pequenos detalhes que eu falei, isso vai te atrapalhar pra o resto da tua vida. Se você não tiver um cara pra corrigir isso aí, cara, vai ser complicado. Ah, Wagner, mas o garoto é uma criança, o garoto tá começando. Beleza, tudo tem um começo, né? E como eu falei, já dá pra notar que o menino gosta do instrumento. É tipo uma paixão pra ele. Então eu creio que provavelmente ele vai querer continuar tocando guitarra pro resto da vida. Não sei se profissionalmente ou apenas por hobby. Mas uma coisa é fato, se ele realmente quiser continuar com o instrumento de forma profissional e continuar com esses vícios, ele não vai conseguir um trampo, entrar numa banda tocando desse jeito. Ele não vai conseguir gravar em estúdio legal, gravar um vídeo, áudio vídeo, né? Com uma produção legal, com um play legal tocando desse jeito. Ah, o menino é pequeno, tem a evoluir. Sim, tem a evoluir e vai evoluir se realmente tiver um bom professor orientando o menino. Mais uma vez, os pais do Elias ou conhecido, ou até mesmo o Elias que estiver assistindo esse vídeo, esquece um pouco, nesse momento, esse lance de curso online, aula online. Procure um bom professor presencial, tá? Eu sempre bato e bato e bato e rebato na mesa, na tecla, sobre a questão dos vícios. Eu sempre falo isso, repito, repito, porque eu passei por isso. Eu fui um cara que basicamente aprendeu o instrumento sozinho. E nisso eu criei vários vícios, sim, como muitos de vocês também criaram. E muitos de vocês têm também vários vícios. E quando eu me dei conta que eu estava com um vício, para corrigir esse vício, meu amigo, foi mesmo que aprender tudo de novo. Quando o seu cérebro está adaptado, está acostumado, está com uma rotina de anos fazendo aquele mesmo movimento, aquela mesma coisa, quando você entende que aquilo está errado, quando você vai dizer isso para o seu cérebro, que está errado e precisa fazer de outra forma, é difícil, é muito difícil você corrigir aquilo que você vem moendo, moendo há anos, há anos. E muitas vezes você nem consegue por falta de paciência e orientação. Eu vejo também outros talentos mirins, vamos dizer assim, em outros instrumentos. Por exemplo, existe um garotinho, acho que na idade do Elias aí também, que se chama Caleb, ele toca bateria e assim, ele destrói na batera. Como eu toco batera também, eu acompanho canais de bateristas, bateristas. E eu conheci o Caleb através do Instagram também, né? Cara, um menino assim, fenomenal, né? Ele destrói mesmo, copia as coisas bem certinhas. Só que eu vejo um problema nele, em relação ao bumbo duplo, né? Ele toca metal e a maioria das músicas de metal são em altas velocidades e a maioria ali, bumba e semicolcheia, né? E tem muita coisa que ele toca quando é para tocar em bumba e semicolcheia que ele não consegue atingir a velocidade e começa a fazer outra célula ao invés da semicolcheia. Ele fica fazendo ali uns movimentos tecinados ali, né? E eu vejo que isso é um vício que ele já criou. Eu fico pensando, pô, bicho, será que não tem alguém para chegar nele e falar, ó, vamos corrigir isso aqui, vamos fazer da forma certa, porque isso aqui não está, vamos dizer assim, para até maneirar as palavras, não está igual a música. Fulano ou cicrano, ele não toca desse jeito, ele toca assim, ó, vamos fazer, vamos tentar fazer assim. Então, ensinar o menino a tocar da forma certa, reduzir a velocidade, colocar o metrônomo, mostrar o movimento das pernas, mostrar as técnicas que podem ser usadas para que ele possa atingir essa velocidade com clareza, né? A técnica de suívo ou do heel up, heel down, né? As técnicas que a gente tem aí para os pés no pedal duplo. Então, assim, muitos elogios, muitos elogios, às vezes a pessoa pensa que está fazendo tudo da forma certa, que está no caminho certo e esquece das falhas, dos defeitos, que é aí que está o ponto que a gente tem que focar. Quando você está em auge nas redes sociais, né? No Instagram, no YouTube, muitas vezes a gente só olha os elogios, olha os elogios e fica pensando, cara, eu estou no caminho certo, eu nunca estou errado, né? As pessoas sempre me elogiam, mas é aí que está. Você não pode dar muita atenção, não pode dar muito ouvido para os elogios. Você tem que focar nos erros, cara. Sempre que alguém te criticar, falar mal ou fazer aquela famosa crítica construtiva, analisa bem esses comentários, porque é aí que você vai melhorar. Elogio, todo mundo te dá elogio, cara. Todo mundo te dá parabéns, todo mundo vai dizer que você está tocando bem, principalmente quando você está com uma certa numeração de views, né? Porque, assim, se tratando de música, guitarra, bicho... Um exemplo básico. A gente tem, por exemplo, mil views em um vídeo e, sei lá, mais mil comentários, coisa que é muito difícil, né? Bater os números assim. Mais mil comentários. 999 comentários são de elogios. Pô, você toca massa, você está tocando muito, que talento, não sei o quê. E um comentário dizendo, ó, cara, tenta fazer assim, melhora isso. Ou até mesmo um comentário já da forma mais grosseira. É, cara, está errado isso que você está fazendo no minuto, tal, tal, tal. Então, eu te aconselho. Vai no comentário que está sendo negativo. Dá uma sondada ali, dá uma analisada. Olha para você e pensa, cara, será que realmente eu estou fazendo isso certo? É aí que entra o papel do professor. Você pegar essas críticas, né? E mostrar, ó, cara, o cara falou isso de mim. E aí, será que é isso mesmo? Ou até mesmo na aula, cara. Como eu falei, se for um bom professor, ele vai... Na hora que você tocar, ele vai dizer, opa, isso aqui, cara, está estranho? Vamos consertar? Então, assim, mais uma vez. Jovem talento tem muito futuro, sim, mas precisa de um bom auxílio. Precisa estudar de uma forma séria e certa, tá? Redes sociais aparecendo em algum lugar aí, meu amigo. Vai me seguindo lá no Instagram. Quem sabe eu não estouro também aí no Instagram, né? E o mais importante, se inscreve aqui no canal mais uma vez. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um abraço.